Fala meus amigos vascaínos, tudo bem com vocês aí? Eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Maltino. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo para todos os seus amigos vascaínos que tragam notícias e informações diariamente voltado ao torcedor do Vasco, voltado ao Vasco da Gama. E se você já é um inscrito aqui do meu canal, peço que deixe o like aí, compartilhe o vídeo, é muito importante você interagir aqui comigo e fique comigo neste vídeo até o final que tem várias informações legais aí e dou minhas opiniões aqui que darei no decorrer do vídeo. E vindo aqui para as últimas informações do Vasco, Vasco que está contratando jogadores para reforçar o elenco Cruz Maltino para esta temporada. Vasco que está no mercado aí. Com isso, é especulado vários nomes aí para o time vascaíno. Teve muitos jogadores aí que foi especulado no clube do Vasco. Gonzalo Falcão é um goleiro uruguaio lá, foi oferecido ao Vasco. Vasco tinha que dar resposta aí para este goleiro, se ele ficaria ou não no Vasco. Ou se ele ia para o Vasco, aliás. Se ele ia para o Vasco. Mas não foi para frente. Mas Vasco está procurando um goleiro aí para substituir Fernando Miguel. Eu acho que até uma covardia também. O Lucão é um goleiro muito alto. Só tem que ter um pouco mais de experiência. Esse goleiro tem que ser um pouco mais modelado aí no clube do Vasco. Mas Vasco procura aí um goleiro titular que esteja aí na vaga de Fernando Miguel. Com isso, foi especulado o nome do Vanderlei, Jean, Tadeu, do goleiro uruguaio aí que foi oferecido ao Vasco. E nenhum deles chegou a um acordo com o Vasco da Gama. Mas Vasco está no mercado procurando goleiros. O nome do Vanderlei foi especulado no Vasco. Mas parece que a negociação não vai para frente. O teto salarial do Vanderlei é muito alto. Não cabe aí no orçamento do Vasco. Vasco que não tem tanto dinheiro aí para pagar um goleiro de nível de salário muito alto. Vasco aí tem um teto salarial muito baixo. Até porque Vasco com a queda para a Série B ficou ainda mais complicado aí para a receita do clube. Alexandre Passor aí está trazendo jogadores para o elenco do Vasco. Já foram contratados aí três reforços. Marquinhos Gabriel, Hernando, o zagueiro. E Zeca, que é o lateral aí do Vasco da Gama e que está jogando como titular hoje aí no clube do Vasco. Vasco está no mercado e vários nomes foram especulados. De sábado foi especulado no Vasco que possivelmente iria para o Vasco da Gama. Mas parece que a negociação não vai para frente assim como o Vanderlei. Teve a negociação aí do Morato, que está no Rio de Janeiro, já fez exames médicos e no decorrer dos dias que passarem, Morato vai ser anunciado no Vasco. Não vai demorar muito para Morato ser anunciado no Vasco. Alexandre Passor aí já acertou toda a negociação aí com Morato. É vários dias aí que Morato está sendo especulado no Vasco e vai ser oficialmente aí anunciado nos próximos dias ao Vasco da Gama. É que teve toda essa novela aí já faz vários dias que Morato está sendo especulado no Vasco. E finalmente será anunciado aí nos próximos dias. E é muito importante o Vasco trazer reforços. Mas o Vasco não pode trazer por trazer. Tem que trazer jogadores que se comprometam com o time do Vasco. Até porque o Vasco tem a obrigação aí de subir para a Série A de novo do ano que vem. O Vasco que jogará em maio é o Campeonato Brasileiro da Série B. E vai ser um campeonato muito difícil. Tem times muito difíceis de ser batido na Série B. Tem vários clubes grandes aí que jogarão a Série B deste ano. E o Vasco precisa de um time bem competitivo aí para jogar a Série B. Até porque se o Vasco não ter um time competitivo, o Vasco não vai poder subir. Não vai ter chances nenhumas de subir para a Série A do ano que vem. O Vasco tem essa obrigação aí de subir para a Série A. Até porque o Vasco é um clube muito grande. E lembrando que hoje tem jogo Vasco e Madureira pelo Campeonato Carioca. Espero que o Vasco ganhe hoje e que saia com os três pontos aí de dentro de campo. E eu vou ficando por aqui. Este foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever. É muito importante. A sua inscrição aqui no canal ajuda muito no crescimento. E ajuda também a chegar a mais nas caídas. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E a qualquer hora eu volto com mais informações e opiniões aqui no canal. Beleza? Saudações Vascaínas. E fui! Saudações Vasco e Madureira pelo Campeonato Carioca. Vamos lá.